Numa cidade do interior um despertamento aconteceu Chamando a atenção da cidade inteira Quando os crentes buscavam a Deus Em oração eles pediam que o fogo divino fosse derramado Tem línguas estranhas estavam falando O poder de Deus tinha manifestado Muita gente por ali passava parando assustados começaram a ver No mesmo instante pessoas diziam Oh que maravilhas, que grande prazer Chamas de fogo desciam do céu Grandes labaredas para o céu subiam E os bombeiros queriam apagar o fogo E os crentes orando mais fogo caria Um dos bombeiros que estava presente Por ser um crente reconheceu Que aquele fogo que estava caindo Era fogo divino, era fogo de Deus E acalmando a multidão Dizia este fogo é diferente Ele não maltrata nem destrói ninguém Mas faz muito bem quem deste fogo sente Este fogo ainda está caindo Só depende agora de você buscar Pois o nosso Deus está aqui presente Para cada crente com fogo queimar Se está sentindo o fogo de Deus Não se assuste e comece a clamar É o Espírito Santo que se faz presente E quer nesta igreja se manifestar